Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer Fala pessoal, meu nome é Ricardo Alencar e estamos aqui diretamente do Independência para gravar esse pós-jogo aí, sofrido, né? O jogo na mão do Atlético, fez 2x0 logo no início do primeiro tempo e conseguiu complicar um jogo que estava na mão. Estamos hoje com participações pessoal do nosso grande amigo Eduardo Viegas Chapetti. Fala aí galera, tudo bom? Hoje foi duro, viu Ricardo? Hoje foi complicado demais. Complicado, o time jogo começou bem, aí começa naquele léssico-léssico, toca pra cá, toca pra lá, a gente mata o jogo logo, começa a fazer gracinha, errar gol, errar gol, errar gol, no final deu o que deu. Deu o que deu meus amigos, infelizmente todos que estavam presentes aqui, putos da vida, o Atlético entrou em campo aí com o goleiro Clayton, com o lateral direito Guga, que muitos perdem, inclusive eu como titular, mas infelizmente hoje fez mais uma partida abaixo da que o Patrick vem fazendo, essa é a verdade, infelizmente o Guga não tem aproveitado as chances que ele está tendo para cravar a titularidade dele no time do Atlético, com a zaga titular Hever e Igor Rabelo. Lateral esquerdo, Lucas Hernandes, que carece de mais tempo, carece de mais oportunidades para mostrar o seu futebol, que até aqui é até regular, mas a gente precisa de muito mais, né? E o volante do Atlético foi a dupla de volantes com o Jair, que mais uma vez fez uma grande partida, na minha opinião, o Elias e os quatro jogadores de frente, com mais liberdade para atacar, como o Vinícius, do outro lado o Geovânio, o Casares e o Alejandro, que hoje teve chances de ouros para fazer mais gols, para continuar na titularidade do time do Atlético, mas infelizmente não aproveitou as chances, errou o pênalti e uma coisa engraçada, né? O Atlético saiu logo na frente no primeiro tempo com um gol contra, um golaço contra do jogador do Fortaleza, foi recuar a bola para o goleiro e encobriu a meta do goleiro do Fortaleza, logo após teve a chance do Atlético e fez o segundo gol. Como é que foi o gol? Mas tem esquecido, tanta raiva. Foi o pênalti, teve um pênalti, foi o pênalti em cima do Elias. E aí o segundo gol do Galo. Foi do VAR, foi de pênalti. Quem fez o gol do Galo? O Casares. Ah, o Casares, lembrei. Tanta raiva que eu estou aqui, galera. O Casares, enquanto esteve em campo, fez o gol de pênalti, tentava também fazer algumas jogadas ali na frente ali. E o Atlético virou o primeiro tempo, sentou em cima da vitória de 2x0, teve várias chances de fazer, bola na trave do Giovano, gol perdido pelo Alejandro, que não conseguiu dominar a bola ali. Várias vezes a gente via esse filme repetindo, né? Quem não faz leva, aqui nos torcedores todo mundo falava, quem não faz leva tinha que fazer logo o terceiro gol, matar o jogo. E o Fortaleza encontrou um gol ali numa jogada de cabeçada. A bola foi meio que ali perto do Cleiton, mas bola testada de frontal ao gol, eu acho que não posso atribuir uma falha ao Cleiton. E logo após o gol, o time do Fortaleza veio naquela empolgação, né? O Galo deixou o Fortaleza gostar do jogo, essa é a verdade, e acabou encontrando um pênalti ali. O jogador bateu bem e pênalti, essa é a frase que mais vai ficar marcada nesse pós-jogo de hoje. Pênalti para o Fortaleza, jogador meteu um sarrafo no meio do gol, gol do Fortaleza. E o Atlético teve algumas mudanças, saiu o Geovânio para a entrada do Luan, não gostei dessa alteração, queria outro jogador. Saiu o Cazares para a entrada do Tiará, e ainda saiu o Jair, que não ia sair, mas sentiu ali, e entrou o Ramon Martínez. O Atlético até teve oportunidades, teve pênalti para o Atlético, o Alejandro na bola, era agora. Para ele cravar o seu nome, para ele cravar o seu nome mais uma vez, aqui no Independência fazer mais um gol. Mas não, o goleiro se adiantou, ele acabou chutando a meia altura, o goleiro pegou. Engraçado, o VAR, gente, que pega tanto no pé do Atlético, teve a chance ali, voltou o pênalti, o goleiro se adiantou. E eu olhando aqui com você, né, Edu, ninguém queria bater o pênalti, cara. Ninguém, cara, todo mundo do Atlético se esconderam para bater o pênalti. Ninguém pegou a bola. Aí o Luan pegou a bola e a gente viu que deu no que deu, né? Luan pegou a bola para bater, impressionante. Um olhava para o outro, o Alejandro saiu da bola. Ninguém, meu Deus, para bater o pênalti para o Atlético. Acabou que o Luan pegou e bateu pessimamente mal. Praticamente pior que o do Alejandro, igual o amigo está falando. Pior que o do Alejandro, gente. E a gente viu, né, final de jogo, 2 para o Atlético, 2 para o Fortaleza. Horroroso esse placar. O Atlético precisa de muita coisa, né? Eu gostaria que você deixasse a sua opinião aqui nos comentários, é muito importante. Deixa o seu like aí no vídeo para ajudar o canal. Se inscreva se não for inscrito, porque a gente vai tentar cobrar esses jogadores o máximo possível, pedir o Ricorça a contratação. Porque não é possível esse time fazer isso que fez aqui com mais de 16 mil torcedores presentes. Um abraço para vocês. Eu volto a qualquer momento aí com mais notícias do Atlético.